Nesse domingo tem corrida de rua aqui na cidade de Sapezal Possivelmente e lógico que vai ser aqui na avenida E com toda certeza está todo preparado Já as inscrições já foram encerradas Mais de 150 atletas estarão participando E uma parceria bem bacana através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura Pacote, você que sempre está na frente Tem uma parceria muito grande envolvendo a Secretaria com quem? Pavão, realmente a gente tem uma parceria já formada com a Secretaria de Educação Através da Prefeitura Municipal de Sapezal Com a Associação de Esportes Regional Centro-Otos-Parisis, a AirCop A gente trouxe já o ano passado a ideia para o Giovano De se criar essa modalidade aqui em Sapezal da corrida de rua A gente viu que o pessoal aderiu A gente teve o ano passado uma média de 180 a 200 inscritos por etapa E esse ano novamente a gente conversa com o Giovano Com o prefeito, autor da administração Em realizar novamente o segundo circuito municipal de corrida de rua de Sapezal Ele é um circuito voltado exclusivamente para moradores da cidade A ideia nossa é fomentar o atletismo, o esporte dentro do nosso município Fazer que as pessoas façam alguma atividade física Para melhorar a questão da saúde e também ter um entretenimento Então esse ano a gente está fazendo agora no domingo, dia 18 A primeira etapa será realizada aqui em frente ao Jornal de Esportes Leandro Dalmaso Próximo à Polícia Militar e Civil na avenida aqui Com o início previsto para as 7h30 Bom, uma coisa importante, a gente frisar Quais são as categorias que estarão participando? Criança, adulto, como é que vai ser? Pavão, então a ideia é sempre começar já a incentivar as pessoas a fazer o esporte Praticar o esporte em diantes pequenas Para que isso se torne um vício saudável Então esse ano a gente tem, começa com idade de criança A partir dos 5 anos de idade A gente tem adultos com quase 70 anos de idade inscritos na prova Então assim, a faixa etária começa com 5 anos Até a pessoa conseguir correr ou caminhar E ter disposição para a prática esportiva A gente tem uma incidência boa de atletas mirins e pré-mirins inscritos na etapa Assim como adultos também Então acho que fica um formato bem homogêneo De atender as crianças pequenas começando no esporte Até a pessoa que está encerrando também o ciclo na sua vida esportiva Para quem não vai correr, vem prestigiar Exatamente, a gente faz o convite para toda a comunidade de Sapezal Que venha participar, torcer para o seu filho, para o seu amigo aqui Em frente ao ginásio de esportes Domingo, a partir das 7h30, a gente fará a largada da categoria adulto Se encerrando a categoria adulta, a gente começa a fazer as largadas e chegadas Das categorias das crianças aí, para que todos possam acompanhar Vamos frisar, é um evento totalmente gratuito Não é cobrado nenhum tipo de inscrição Então o município fomenta de forma total Todo esse evento, desde a premiação, comidária, troféu A questão de hidratação, apoio A Secretaria de Saúde também é parceira Também colocando aqui a sua equipe com ambulância A Polícia Militar, Departamento de Trânsito Ficou um evento bem bacana Porque todos os eventos que a gente tem o suporte total Para atender aos atletas da melhor maneira possível E como eles merecem ser tratados também, Pavão